E aí meus queridos, hoje vamos estar conhecendo a vinha Montes Craios Bocaiúva via Rio das Pedras. Quem opera essa vinha, gente, é Saritu com seu G6 1050, que mais parece um G6 1200, por exemplo tem um comprimento a mais e me parece que tem alguns bancos a mais, mas é um belo carro e essa rota dura de 2 horas e meia a 3 horas, então já sabe né galera, deixe seu like, compartilhe no canal e se inscreva. Muito obrigado. Então galera, esse é o nosso carro de hoje, prefixo 19.900 né, que é muitos claros, eu não sei o nome da cidade exatamente, mas passa pela zona rural, por sugestão do nosso inscrito Matheus. Então galera, a passagem custou R$ 28,05 né, é um preço bem mais alto, porque geralmente de uma rodovia custa R$ 15,00, isso aqui é porque passa pela zona rural né, a vinha é Montes Craios Bocaiúva, no caso aqui tá Montes Craios Rio das Pedras, que é Bocaiúva, plataforma é, eu tive o convencional e é 3 horas e a poltrona é 1, eu creio que esse carro vai vazio, porque o preço é muito mais alto que os outros e esse carro é usado somente para quem mora na zona rural mesmo aqui, porque fora isso tem muitos outros ônibus da Bocaiúva, mas é isso aí, passagem comum da série de turma mesmo. Tchau. 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 Então galera, estão fazendo a saída aqui no horário certinho. Vou estar deixando uma música ao longo do vídeo, pois senão vai ficar um vídeo muito entediante. Vou estar deixando um guia de tempo aqui embaixo também, para estar ajudando as pessoas a localizar. Vou estar deixando a parte que pega o estradão de terra e chegando em Rio dos Superes também. Mas é isso aí. Aqui é 25, que é? Aqui é 25, que é? Aqui é 25, não vê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?